E no último domingo nós estivemos lá em Pindamonhangaba, na Praça do Mercado, para inaugurar aquele magnífico palco que foi feito exatamente para valorizar os violeiros que em todo domingo estão ali. E é muito bonito, foi muito gratificante. E a gente torce para que esse projeto continue dando muito certo, porque nós trabalhamos em prol da viola e em prol da cultura caipira. E para finalizar, a gente vai fazer uma musiquinha aqui de minha autoria. Eu gosto da minha vida, dela não posso falar. Ando de bem com a barriga, vivo de papo voar. Vivo um ano por dia, mas só ando devagar. É a toada que levo e ninguém vai me mudar. É a toada que levo e ninguém vai me mudar. Tomo cachaça e cerveja, moro na roça e no bar. Tenho uma morena em casa, só pra me acariciar. Dinheiro pra mim não é problema, meu bolso tá sempre recheado. Quando eu não ganho no treze, acerto e enchei no viado. Quando eu não ganho no treze, acerto e enchei no viado. A vida se leva na boa, trabalho demais não compensa. Pra enxada ninguém me carrega, eu não quero morrer na perência. O Chico ficou milionário, roucou o tostão, o tostão. O coitado morreu no machado, mas não pôde levar os milhão. O coitado morreu no machado, mas não pôde levar os milhão. Não fiquem vocês no machado, a vida não vale um tostão. Se vocês não aprenderam exemplo, é bom preparar o caixão. Agora já vou me mandando, pois tem um assunto a tratar. A turma já tá me esperando, pra turma mais uma no bar. A turma já tá me esperando, pra turma mais uma no bar. Tchau!